E aí, Virgílio? Tamo junto nessa pegada? Tamo junto, Frei. Quero dizer para todos aqueles meus seguidores do Face, os amigos, companheiros de Palmeiras das Missões do Frei Sérgio Região, estou contigo nessa campanha, apoio a candidatura do Frei Sérgio, porque me orgulha muito em apoiar a candidatura do Frei Sérgio, um lutador do povo, uma pessoa que sempre estreia do lado dos trabalhadores, do lado daqueles que mais precisam. Então, eu me identifico muito, porque a gente sempre esteve juntos na luta e nós temos que fazer uma campanha de casa em casa para nós eleger um lutador do povo junto lá na Assembleia Legislativa e nós estar junto com o Lula, com o Edegar e trazer as melhorias de volta para o nosso povo, que foi retirada dos nossos trabalhadores. Muito obrigado, Virgílio Matias, vereador da Palmeiras das Missões e secretário de obras, né? Isso. Tamo junto.